TN2 de volta, Polícia Civil apreende 500 quilos de cocaína pura em uma casa na Ponta da Fruta em Vila Velha. Essa é considerada a maior apreensão de cocaína feita pela Polícia Civil aqui no Espírito Santo. Matheus Souza tem os detalhes pra gente, volta com esse assunto, porque Matheus, foi um prejuízo aí, né? Para esses traficantes, pelo jeito, um tráfico internacional. Exatamente isso, Manu, um prejuízo bem grande, viu? A Polícia Civil estima que o prejuízo seja de mais ou menos 100 milhões de reais, já que é mais de meia tonelada de cocaína pura, segundo as palavras do secretário de Segurança Pública, de altíssima qualidade. Esse entorpecente estava nessa casa na Ponta da Fruta, uma casa bem equipada, tá, Manu? Com piscina, com área de churrasco, tudo isso estava sendo lá. E essa casa estava em obras, porque eles estavam escavando um buraco, um buraco que media cerca de 1,80m, e que eles iriam transformar em um bunker, que é uma estrutura utilizada em regiões que estão em guerras e conflitos para se proteger de ataques antiaéreos. Mas o objetivo desses criminosos não era se proteger, não. Era simplesmente armazenar esses entorpecentes embaixo da terra, antes deles serem despachados. Essa droga, segundo os delegados, iria para a Europa, Manu. E, ó, essa casa, ela ficava sob responsabilidade, na verdade, de um traficante conhecido vulgarmente como Neguinho, como Neguinho Mascote, o Henrique Silva Lima. O Neguinho Mascote, ele era o responsável dessa organização criminosa de receber os entorpecentes que vinham do Rio de Janeiro. Tudo isso era despachado lá do Rio de Janeiro pelo líder, conhecido como Brian Lirio Deolindo. O Brian Lirio Deolindo, ele é um traficante que fica lá, que está refugiado no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e ele seria o responsável por despachar essas drogas aqui no estado. E quem recebia, como a gente falou, era o Neguinho Mascote. A única pessoa presa dessa organização criminosa era o Atila Gonçalves Nunes, conhecido como Taru. Ele seria o assassino dessa facção criminosa. Ele era responsável por assassinar os inimigos e as desavenças do chefe dessa quadrilha. O Taru, ele foi preso há cerca de 20 dias em fundão, Manu. E o delegado, ele deu mais detalhes falando sobre como era a casa onde todo esse entorpecente foi apreendido. Olha só. Já estava ali na fase final deles concluírem aquele esconderijo, com o concreto final ali. Os blocos já estavam lá, os cimentos estavam lá, a terra já estava toda escondidinha ali. E aí tinha, inclusive, um compensado, um madeirite, com uma estrutura metálica que eles iriam colocar ali por cima, colocar o piso de novo e certamente deixar ali de forma que quem passasse por cima não perceberia que no fundo tinha ali, como o secretário bem salientou, cerca de 100 milhões de reais ou talvez de euros. Vários indivíduos já foram presos. Vários indivíduos ligados ao Brian, que fazem parte do mesmo grupo, já foram presos. Foram prisões específicas de crimes de homicídios e de tráfico que iam ocorrendo nesses municípios. Em Aracruz, em Colatina, em Cariacica. Hoje nós temos foragido o Brian, Brian Lirion Deolindo, contra ele existem 10 mandados de prisão em aberto, e o Henrique Silva Lima, vulgo Neguinho Mascote. Os dois estão foragidos. Mas como eu salientei, o objetivo do SEAT Norte é prendê-los, obviamente, mas enquanto não conseguimos prendê-los, realizar a prisão deles, nós atuamos para que possamos causar prejuízos a eles, enfraquecer essa organização a fim de que diminuam os índices de violência no Estado do Espírito Santo. O percurso feito pela droga está sob objeto de investigação, está sob objeto de análise, até para que não prejudique as próximas fases da nossa operação. Manu, olha só, durante a coletiva, o secretário de Segurança Pública do Estado falou que como o chefe dessa organização criminosa está refugiado no Rio de Janeiro, o intuito dessa operação era enfraquecer economicamente essa organização criminosa. E aí eles deram esse prejuízo muito alto, estimado, em 100 milhões de reais. E essa foi a segunda grande apreensão feita ao longo dessa operação, porque na primeira fase a polícia apreendeu 100 quilos de maconha em Mimoso do Sul. Na época, o Neguinho Mascote conseguiu fugir e hoje a polícia está à procura dele e também do Brian, que é o chefe dessa organização criminosa. Claro, quem tiver qualquer informação, denuncie através do 181. Manu? É isso mesmo, Matheus, está certo. Denuncie através do 181. Obrigada pelas informações e parabéns à polícia civil por essa grande apreensão. E a gente continua acompanhando aí essa operação deles. Tchau. 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 Tchau.